Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa Staves do blog Staveswear e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu ganhei e o que eu comprei de legal nos últimos dias. No final de junho eu visitei a UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis e pra conhecer mais um pouco sobre o jornalismo, que era um dos cursos que eu tava em dúvida, eu já tive dúvida entre jornalismo, design e arquitetura, então na semana anterior a que eu visitei o jornalismo eu visitei design, gostei, mas foi mais palestra sim, então na semana seguinte eu fui visitar o jornalismo e o coordenador de curso fez um tour com a gente, comigo e com mais alguns alunos que foram de uma hora e meia mais ou menos por todo o curso de jornalismo, ele mostrou as salas de aula, o pessoal tendo aula ele mostrou os jornais que eles fazem, mostrou também a rádio, mostrou um monte de coisa, mostrou as câmeras que eles tem lá pra uso gente, aquelas câmeras são maravilhosas, quando ele abriu aquela portinha, ele disse que era a partir do paraíso e eu concordo, que só tinha câmera boa e câmera que eu queria, então, perfeição gente, e no final desse turno eu fiquei tão apaixonada por jornalismo, sério, não sei se é igual em outras universidades mas lá na UFSC eu me apaixonei e é por isso que eu troquei de curso, eu tava em dúvida e agora eu tenho certeza que era jornalismo e como lá na frente do CSE, que é o Centro de Comunicação e Expressão, que fica jornalismo, fica design, fica letras artes cênicas e fica mais algum curso, que eu não me lembro agora, eu acho tem sempre feirinhas de hippies, então eu comprei um colar, que eu queria há muito tempo, pra eu comprar pela internet mas eu não tive oportunidade e lá eu encontrei então, gente, olha que lindo, é com esse cordão assim, preto e vem com essa pedra aqui, que eu não me lembro o nome agora, mas eu vou deixar aqui na tela porque minha mãe sabe o nome dessa pedra, então eu vou botar mas enfim, gente, muito linda e eu me apaixonei, e eu adorei porque tem esse detalhe assim, do arame em volta sabe, segurando a pedra e eu gostei muito, eu tava há muito tempo querendo, e ela ficou muito feliz, eu comprei com a Carol pelo que eu me lembro, ela é argentina ou ela era do Uruguai, eu não me lembro então, aí ela veio morar aqui em Floripa e ela não tinha vendido nada no dia e tava eu e minha amiga, a gente comprou eu comprei esse aqui, minha amiga comprou uma pulseira, acho que se eu não me engano e gente, ela ficou tão feliz quando a gente comprou que ela disse, mas eu não confio em nada hoje, não sei o que e ela ficou tão feliz e eu conversei sobre o meu curso e tal que eu tava ainda decidindo porque eu não tinha certeza completamente aí dentro de jornalismo, né eu tive confirmação no dia seguinte que daí eu fiz aquela entrevista com a Bola Pimenta então ela fez pra mim um anel na hora com arame mesmo, gente, olha isso eu não sei se tá focando aí mas é uma estrelinha com essa pontinha assim, ó então eu sempre uso no dedo que era pra ser tipo aliança de namoro, sabe? e agora que eu tô sem anel tá, eu tô com esse, né? mas tipo, quando eu fico sem anel eu me sinto meio que nua assim, sabe? porque eu não tô com ele então olha, gente, olha que lindo claro que eu não boto com dois anéis, né? eu boto só ele mas enfim, deixa eu botar então olha aí, gente, que lindo não, eu amei, gente sério, é uma coisa simples mas me tocou, sabe? tipo, ela fez exatamente pra mim ela fez na hora ali tipo, ela tava começando ela fazendo assim olhando pra gente, fazendo sabe? com um alicate e deu meu Deus, queria ter essa habilidade então ela é muito querida ela desejou muita sorte pra mim e eu, sabe? quando a gente conhece alguém e quer conhecer mais ou a gente sente um sentimento por alguém então, gostei muito dela então se vocês quiserem ir lá comprar na feirinha do CCE comprem com a Carol e falem que fui eu não sei se ela vai me lembrar de mim, né? mas eu espero que ano que vem quando eu estiver lá e eu espero passar quando eu estiver lá eu encontre ela de vez em quando, assim, sabe? pra dar um oi pelo menos uma coisa bem legal que eu comprei em julho foi lentes pro celular então eu comprei esse kit aqui com três lentes vem a Wide Angle a Macro e a Fisheye então vem três lentes aqui e, tipo, eu não tirei nenhuma foto já tirei, na verdade, pra testar mas eu ainda não saí assim na rua ah, vamos tirar hoje vou tirar uma selfie então veio esse saquinho eu já tirei da caixa, né? e vem isso aqui que você coloca ou na parte da frente ou na parte de trás do celular, ó é como se fosse um pregador então é bem legal, ó e ele encaixa, né? não estraga o celular nem nada e vem as três lentes aqui todas elas são guardadinhas assim com esse negocinho na frente pra proteger a lente e vem uma aqui que ela é dupla então tu tira bota do outro lado e ela vira outra lente acho que é essa aqui e daí tu tira bota do outro lado e vira outra lente e eu achei bem legal eu testei já mas eu não postei nenhuma foto ainda nas redes sociais mas depois eu posso postar quando esse vídeo sair talvez quem sabe? eu não me lembro do preço agora mas eu comprei no camelão eu também não lembro box mas eu posso deixar as informações aqui na tela ou aí embaixo no box de descrição aí eu deixo aí vocês vão lá comprar se vocês quiserem mas eu achei bem bom acho que foi 45 alguma coisa assim mas foi o preço tipo, eu não encontrei eu fui pra Califórnia e não encontrei lá então eu tava demorando, né? pra comprar e finalmente eu achei então eu gostei bastante e vou usar bastante também bom, todo mundo sabe que julho foi o mês dos Minions foi o mês da estreia do filme deles nos cinemas então eu ainda não assisti gente, estou bem triste por isso mas eu fui no McDonald's porque eles estavam dando vários brindes dos Minions eu comprava um McLunch feliz e ganhava um Minions então eu fui umas duas vezes com a minha tia e com a minha mãe e ganhei seis que estão aqui em cima tem dois ali a mais mas era do ano retrasado na verdade que também teve no McDonald's brinde deles então eu ainda guardei a caixinha que eu queria mostrar pra vocês são 15 brinquedos 15 brindes que você pode ganhar um deles é o McDonald's que é o Happy Fantasiado então tem 14 Minions no total eu escolhi desses aqui eu peguei o Minion Pirata que é esse aqui de baixo eu peguei o Minion Vampiro que é esse aqui peguei também o Bob o Kevin e o Stuart e também peguei o Minion Egípcio com Bambolê esse aqui foi o que eu menos gostei porque o Bambolê não funciona o Bambolê sempre cai mas isso é bem legal e tá aqui fazendo parte da decoração então eu não vou mostrar todos individualmente porque eu acho que vai demorar bastante mas cada um faz um barulho diferente se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo depois mostrando o que eu tenho dos Minions aqui em casa eu tenho até que bastante coisa né tem o cabelo tem o calço de pijama tem o unicórnio então se vocês quiserem vocês comentem aí embaixo que depois eu mostro eles individualmente pra vocês tem o pessoal aí que já tá no limite assim de Minions sabe não aguenta mais ver coisa amarela na frente que lembra de Minions mas eu gosto bastante eu ainda não assisti o filme novo só que disseram que meu maior favorito vence porque tem o Guru e tem a Agnes tem toda essa coisa engraçadinha então eu não sei assim que eu assistir eu posso falar pra vocês e eu espero que seja no cinema ainda porque é 3D e agora uma coisa que eu ganhei da minha mãe no mês de julho foi um perfume eu falei no vídeo anterior ou anterior não sei qual o vídeo aí que eu falei pra vocês que o meu perfume preferido tinha acabado então ele é adição limitada que eu comprei na Califórnia da Abercrombie é esse 8 aqui não sei se dá pra ver aí mas enfim eu mostrei em outro vídeo ele tinha acabado não tinha como comprar era o preferido e não tinha nenhum perfume que tinha um cheiro parecido sabe uma fragrância parecida então eu fui com a minha mãe na Renner na parte da perfumaria eu gosto bastante da parte de perfumaria da Renner a Renner é uma loja muito boa essa blusa é de lá então várias roupas que eu estou gravando vídeos é de lá então eu fui na perfumaria eu e minha mãe a gente testou alguns perfumes e eu fiquei apaixonada por um eu vim com ele na pele pra casa esperei né pra até me acostumar pra ver se era aquele cheiro que eu queria e eu fiquei a noite sentindo o cheiro aí tomei banho saiu um pouco mas ainda ficou aí eu fiquei meu Deus eu preciso desse perfume então na semana seguinte eu voltei lá com a minha mãe e eu comprei foi o 212 Vip Rosé então tem essa capa aqui maravilhosa toda brilhosa toda balada então vou mostrar pra vocês eu já mostrei no vídeo anterior mas enfim não custa mostrar de novo ele tem essa embalagem aqui incrível eu adorei adorei deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ó 212 Vip Rosé gente o cheiro é maravilhoso e gente 212 é perfeito né é da Carolina Herrera então até a caixa tá cheirosa gente tem uma fragrância doce mas não é enjoativa é uma coisa muito boa e eu me sinto muito bem com o perfume minha tia e minha mãe quando sentem esse cheiro elas ficam meu Deus Vanessa que cheirosa parece que saiu do banho assim mas tá tipo sabe passei perfume pra sair passei perfume pra ficar cheirosa então tipo amei e o 212 Vip é pra homem o man gente é incrível meu namorado ele vai ter que usar aquele perfume porque eu trouxe sabe aqueles papelzinhos que eles dão nas perfumarias eu pedi pra moça xeringar pra mim e eu trouxe pra casa e eu coloquei em cima de um livro que eu estava lendo a capa ficou com o cheiro do perfume então eu estava dormindo eu acordava eu ia pro quarto aquele cheiro de perfume masculino o meu perfume preferido masculino eu gente quase morri né mas enfim tá aí guardado ainda na gaveta e ainda tá com cheiro então olha esse perfume é top na balada bom e a última coisa que eu ganhei na verdade eu recebi pela caixa postal eu recebi do Sérgio Martins foi um livro então foi o livro preferido dele ele procurou por São Paulo ele é de São Paulo ele procurou por São Paulo ele finalmente encontrou ele mandou pra mim com muito carinho muito amor e ele botou até uma cartinha gente que foi incrível eu abri com vocês lá no snap então quem ainda não me segue me segue lá porque eu faço essas coisas de abrindo coisas da caixa postal abrindo cartinha às vezes também quando eu gravo vídeo eu faço vários vídeos por lá então me sigam lá pra me acompanhar ele mandou o livro Se é Biscuit eu acho que assim se pronuncia Uma Lenda Americana da Laura Hittenbrand eu acho que assim se pronuncia também não sei mas enfim o livro ele tem 450 páginas ao menos 470 ele falou assim abre aspas Vanessa este livro é sobre o valor e aquilo que está escondido dentro de ti este livro é a resposta dele mesmo não é a capa mas o que está dentro do livro fecha aspas então fala o porquê que foi o livro favorito dele ele até colocou aqui na cartinha a frase preferida dele desse livro então gente achei incrível obrigada Sérgio a gente ainda está trocando e-mail de vez em quando ele disse que eu fui uma das únicas a responder e eu fiquei nossa sabe me sentir especial assim então obrigada Sérgio por estar assistindo esse vídeo e é isso essas foram as coisas que eu comprei que eu ganhei que eu recebi nos últimos dias últimos bem né passado né mas enfim me mandem coisas pela caixa postada me mandem cartinhas eu amo cartinhas é bem baratinho mandar que eu abro aqui pra vocês abro no snap e eu fico muito feliz eu respondo de volta e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo até amanhã não esqueçam de curtir esse vídeo de comentar de compartilhar e de se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos se veda e também os vídeos futuros tem muita novidade por aí um beijo até mais tchau